Música Música Há cada uma vez para ir ao lado, O que é que está fazendo? Devolver e a parte de baixo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ao longo desse vídeo, vamos lá, vamos lá. O que é? O que é? O que é? É só 2 de manja, é só 2. O que é? Welcome back to the channel, Nadea Néa Rini. É um Mãe Ishrabad, né? Blog com a just. Hoje está saindo. Hoje está saindo. Fenix United Mall. Não é muito mais grande. O tempo está colocado. 2.32. E a car está colocado. É muito calor. um eu estou agora eu um eu 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 men agora vai ter pronto vai pegar meu chai eu vou dar uma tela eu vou dar uma parte eu vou dar uma imagem eu vou dar uma imagem eu não vou dar uma imagem eu vou dar uma roupa agora eu vou usar uma t-shirt e aí e aí o 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